Nesse último final de semana, dia 4 de dezembro, eu fiz a prova Challenge de Florianópolis, uma prova de e-mail, era uma em longa distância, ou seja, 1.9 km nadando, 90 km pedalando e 21 km correndo. E eu estou aqui para mostrar o que eu errei nessa prova, que eu errei muito, muito mesmo, tanto que enferrei muito na corrida, mas é uma história que você vai ter que ver o vídeo para entender. E eu estou aqui para contar para que isso não aconteça com você, para que quando você for fazer teu meio Ironman, faça essa prova do Challenge, enfim, qualquer prova de triatlon, aprenda com o meio para que você não cometa ele na sua prova. E além disso, eu vou contar um pouco mais da prova, como é que ela foi, se ela é bem organizada, o que você deve esperar do ciclismo, da natação, da bike, da corrida, enfim, tudo o que você precisa saber para fazer uma prova super legal, para escolher essa prova como o próximo meio Ironman que você possa fazer, e, claro, tirar a melhor performance possível dela. Então, bora para o vídeo. O Challenge Floripa foi a minha segunda prova na distância longa, na distância de meio Ironman. A primeira delas foi o meio Ironman de São Paulo, que aconteceu em setembro, dia 11 de setembro, que foi uma prova muito legal, fiquei muito satisfeito com ela, fiz ela em 4 horas e 35 na minha estreia do meio Ironman. E, logo depois dessa prova, uma semana depois, 3, 4 dias depois, eu peguei Covid. Fiquei muito, 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 muito mal de Covid. Acredito que tenha sido pelo estresse da prova, pelo estresse dos treinamentos e tudo mais. Fiquei 7 dias de cama, assim, não conseguia me mexer, não conseguia fazer nada e voltei para os treinos muito mal. Tanto que eu estava, assim, duvidando se eu ia conseguir fazer a prova, não tinha me inscrito ainda, queria muito fazer, mas deixei on-road, deixei meio de lado, meio stand-by a inscrição da prova. Então, passou mais ou menos aí umas 3, 4 semanas que eu voltei a treinar, eu vi que eu estava melhorando e tal, que dava para fazer a prova, resolvi me inscrever. E, assim, eu não tinha muita ideia de como que eu ia performar nessa prova. Durante os treinamentos, eu consegui perceber uma coisa, a natação melhorou muito rápido, eu consegui voltar ao nível que eu estava na natação antes do Covid de uma forma bem rápida, em 3, 4 semanas, mais ou menos, voltando, já estava no nível. Ciclismo, voltei muito mais forte. Consegui botar várias potências que eu não botava antes no ciclismo. Provavelmente, assim, nessa distância de meio aeroman, lá no São Paulo, eu fiz uma média de 230 watts, que era o que eu tinha treinado. E, durante os simulados para essa prova aí do Challenge Floripa, eu estava treinando com uma média aí de alvo, né, para a prova de 235, 240 watts. Não foi bem o que aconteceu, já estou adiantando, mas eu estava bem confiante com essa média, estava conseguindo segurar essa média aí por 90 quilômetros. Fiz vários simulados segurando essa média por muito mais tempo aí, mas vamos ver o que aconteceu. E o que me pegou bastante durante o treinamento, durante a paradição para o Challenge, foi a corrida. Eu percebi que eu não estava correndo tão bem quanto eu estava correndo antes de São Paulo. São Paulo, fiz uma meia-maratona bem legal, fiz para 1,31, assim, saí muito forte, quebrei no final, mas mesmo assim, deu 1,31. Então, assim, eu sabia que eu estava muito bem para aquela prova, mas para o Challenge eu percebi que eu ainda não estava nesse nível. Eu acho que eu sempre pensava assim, pô, aquela meia lá do São Paulo, dificilmente eu vou conseguir repetir no Challenge, mas está tudo bem. Como eu estou melhor na bike, talvez o tempo que eu tire na bike compense o tempo que eu não vá fazer na corrida e está tudo bem. Para a próxima a gente melhora a corrida. E uma coisa importante aí, uma das piores modalidades que eu fiz lá no São Paulo foi a natação. Saí com 35 minutos da água, foi um tempo ok, razoável, mas eu fiquei bem satisfeito e queria melhorar bastante. Eu sabia que isso era um dos principais pontos que se eu me esforçasse um pouco mais, eu conseguiria tirar um bom tempo, muito mais fácil do que a corrida e que a bike, por exemplo. Então, por isso, eu decidi treinar 4 vezes por semana, até foi em ceia do Doc Paulo, que é um puta nadador, eu sempre vejo os vídeos dele, eu falei com ele, mandei uma mensagem, falou, cara, nada quantas vezes mais você puder na semana. Eu estava nadando 3 vezes, então eu coloquei a intenção de nadar pelo menos 4 vezes por semana durante um mês. E deu certo, eu nadei 4 vezes por semana durante a grande parte da preparação, funcionou bem, melhorei bem na natação. E vamos para a prova, né? A prova aconteceu agora, no último final de semana, dia 4 de dezembro. Para quem não sabe, a Florianópolis estava passando por um momento bem difícil, tanto que a gente não sabia se ia rolar a prova até quinta-feira, porque choveu bastante lá, várias áreas ficaram alagadas. Foi bem difícil chegar na prova, eu demorei 10 horas vindo de Curitiba, normalmente é um percurso que demora 4 horas. E por que é isso importante? Por que eu estou falando? Porque eu sabia que ia fazer calor na prova, calor e umidade. Isso era uma coisa que me preocupava bastante, porque durante a preparação eu procurei formas de treinar no calor e na umidade, só que onde eu moro não tem calor e não tem umidade, tá? Se vocês já ouvem falar assim, ah, Curitiba é frio e tal, Curitiba é frio, sempre o pessoal brinca, eu moro numa cidade próxima que é Curitiba, que é mais frio que Curitiba, que o pessoal de Curitiba acha frio. Então, eu estava bem preocupado em relação a isso, em relação ao calor. E a minha preocupação toda teve uma razão e se mostrou importante durante a prova. Para começar, no dia da prova, foi no meio dia, a água, a temperatura, lá eu acho que estava mais ou menos 23 graus, que é o limite aí para o amador nadar com roupa de neoprene. Eu tinha feito um simulado, a água estava mais ou menos uns 21, 22 e eu já achei quente, já estava achando quente nadar de neoprene, já não estava curtindo muito de nadar de neoprene, mas como já estava ali, todo mundo, os amadores estavam nadando de neoprene, eu resolvi que ia nadar de neoprene também, tá? Não sei se vocês já passaram calor na água, mas é horrível, é muito ruim, você sai muito esbaforido, demora para você se recuperar desse calor, mas mesmo assim, eu optei por usar o neoprene. Então, vamos lá, vamos para o dia da largada, né? A largada foi às 6 horas da manhã, foi bem tranquila, a gente largou em ondas, primeiro foram as categorias de idade mais abaixo, depois a 35, 39 que eu estou. E eu larguei bem, comecei bem confiante, o mar estava agitado no começo, ali tinha bastante onda, mas eu vou ser bem sincero, eu gosto bastante de nadar em mar assim, não é algo que me incomoda, eu gosto, eu me divirto, me divirto, eu sempre fui do mar, sempre fui de curtir água, então assim, me diverti no começo. A galera se reclamou bastante, algumas pessoas não se sentiram muito confortáveis, e uma crítica até a organização é que as boias eram pequenas, eram difíceis de ver, e elas estavam muito afastadas, não tinha poucas boias intermediárias mostrando o percurso. Então, no começo ali da natação, fui me guiando pela galera, não via boia, então eu só fui vendo, ah, a fila da galera está indo para aquele lado, eu vou nessa fila. E uma coisa que eu queria melhorar desde o challenge, desde o Iron em São Paulo, era pegar mais bolha da galera, pegar mais vácuo. E nessa prova eu consegui, nadei bastante no vácuo da galera, nadei tempão aí, sempre na bolha, e isso fez com que eu ganhasse mais tempo. E assim, até uma curiosidade, no meio da prova, tinha um pedaço de pau lá no meio do mar, acabei dando um... Acabeçada nesse pedaço de pau, começou a doer. Fez até um machucado, mas só um detalhe bom, né? E assim, eu consegui passar bastante gente durante a natação, normalmente eu não passo, sempre fico meio para trás, ou sempre fico meio empatado, passei bastante gente mesmo, fiquei bem feliz. E estava indo bem, estava performando bem. E chegou um momento ali que eu estava vendo que eu estava bem tranquilo, que eu estava no pé da galera, que eu estava na bolha, e eu fiquei bem tranquilo para colocar minha técnica de natação, fazer força no mar, e eu vi que isso ajudou bastante. Eu ganhei bastante tempo, e até me surpreendi bastante quando eu saí no mar, quando eu bati o relógio que estava dando 30 minutos. Eu achei que ia fazer essa natação em 32, 33, saí em 30. Dizem que tinha correnteza, mas não importa, saí em 30 minutos, tá? Se você está achando ruim, se quer criticar que tinha correnteza, faça a mesma prova e vamos ver quanto você faz, tá? Fiquei feliz com os meus 30 minutos. E um problema que eu senti logo que eu saí é que senti bastante as bafuridas, já senti bastante cansado, muito mais do que eu sentia usualmente. Então eu tirei o neoprene, fui correndo para a transição, e nossa, calor, calor, cansaço, cansaço, fiquei preocupado. Falei, não, beleza, estou cansado aqui, vou tirar o neoprene, vou pegar a bike, os primeiros 5 quilômetros, vou pedalar de boa, já que o percurso da bike era bem travado dentro da cidade, vou ficar de boa aqui, não vou tentar passar ninguém, ficar tranquilo até recuperar. E foi o que aconteceu, né? A transição foi bem tranquila, não teve nenhuma intercorrência, fiz a transição rápida e tal, até aí estar passando o vídeo da transição, fiquei bem feliz com ela. Claro que sempre tem alguns pontos que dá para melhorar, mas uma transição de meio a arma eu achei que foi boa no final. E assim, na bike eu fiquei bastante confiante, estava bem confiante de que eu ia conseguir pedalar bem, eu estou bem na bike, como eu disse, consegui aumentar minha potência em relação à última prova que eu tinha feito. Então assim, eu sabia que eu tinha condição de fazer força e passar bastante gente. E foi o que aconteceu, tá? Eu comecei lá, logo no começo, nos primeiros 5 quilômetros, passei bastante gente dentro da cidade, sem fazer muita força, e quando a gente caiu na rodovia, a mesma coisa. Comecei a passar, passar, passar pessoas. Infelizmente eu vi bastante gente no vácuo, formando grupos, andando na roda, ultrapassando na roda. Acontece, né? A gente faz o que é possível, mas isso é uma coisa que me incomoda bastante. Até eu gosto de pedalar sozinho para evitar qualquer tipo de vácuo, qualquer tipo de condução errada na bike, né? Então, sempre que tinha bike, eu tentava fazer um pouco mais de força para tentar passar essa galera, e eu acho que isso aqui que foi acabar me ferrando bastante, e até estragou um pouquinho da minha corrida. Durante a bike, eu hidratei, comi bem, assim, eu estava com o plano de comer um gel e intercalar com isotônico a cada 10 minutos. Ou seja, a cada 10 minutos eu tomava um gel, e nos próximos 10 eu tomava isotônico. Isso dava mais ou menos aí uns 90 a 100 gramas de carboidrato durante a bike, por hora, né? E era algo que eu fiz bastante no treino, eu gostei do resultado, me senti mais forte. Eu vi que eu não caía tanto de rendimento para o final da bike, então era algo que eu fiz bastante agora, que eu consegui praticar durante a bike inteira, durante o percurso inteiro, e tomei bastante água também. Estava quente, estava abafado. Não era aquele calor intenso, daquele sol batendo forte, mas era aquele calor que vem do asfalto, sabe? Que você sente úmido, que por mais que você tente suar, o suor não sai, porque a umidade ali está bastante alta. E eu vi, comecei a sentir que isso começou a pegar durante o percurso. Eu não conhecia o percurso, o percurso eu achava que era mais plano, mas tinha algumas subidinhas chatas ali, não eram tão íngremes, mas eram longas, às vezes subidas aí de 300, 400 metros, que você ficava, às vezes, 2, 3 minutos pedalando forte para poder passar elas. Eu acho que isso atrapalhou um pouquinho, não muito, enfim, fiz um pouquinho mais de força do que deveria nessas subidas. E isso foi começando a pegar, né? Tanto eu pegar de fazer muita força para ultrapassar os pelotes, a galera que estava em grupo, de fazer as subidas. E no quilômetro 60, eu comecei a sentir um pouquinho de cãibra na perna direita. E assim, foi uma cãibra, não foi nada exagerado, foi de boa até. Tentei mudar a posição do selim, tentar pedalar um pouquinho de pé e ela aliviou. Não foi nada grave, voltei, tomei bastante água, me hidratei, tentei dar uma relaxada, mas como eram os últimos 30 km finais e eu estava com bastante pista livre, não tinha ninguém na minha frente, eu resolvi entrar na posição aérea, colocar a potência que eu estava acostumado a colocar, que era 230, 240, e sentei e meti a força. Consegui um tempo bem legal ali, nesse finalzinho, e cheguei para a corrida. E assim, na corrida, estava tudo para parecer errado. O percurso da bike, até falando aqui já adiantando, tinha 93 km, tinha 3, 4 km a mais do que o esperado, é uma coisa chata, não é previsto, claro que ninguém vai quebrar, porque é por conta de 3 km, mas é chato, às vezes você já está preparado para chegar nos 90, você ter que percorrer 3 km, é 5 minutos a mais, você fica meio chateado, mas enfim, já cheguei, 93 km, desci da bike, fui colocar o tênis para começar a correr, e aí, senti uma câmbra enorme na coxa, tanto que eu tive que parar, tive que relaxar, tive que sentar para colocar o tênis. não é alguma coisa que eu faça, mas dentro das circunstâncias era o que eu tinha ali. Eu achava que a câmbra não ia pegar mais, que foi só essa, que estava tudo bem, que eu podia correr de boa, e não foi bem assim. No primeiro quilômetro eu saí bem, saí para 2,20 e tantos na corrida, 2,22, desculpa, 4,22 na corrida, que era mais ou menos o pace-alvo que eu queria fazer nessa prova aí, para fechar mais ou menos com 1,30 ou 1,35. Então eu falei, beleza, primeiro quilômetro eu vou fazer um pouquinho mais conservador, 4,20 e tantos, vamos ver se eu consigo manter pelo menos esse pace até o final. E era algo que eu achei que dava, não era um pace que eu estava desbaforido, que eu estava cansado, que eu precisava fazer muita força, era um pace que estava saindo naturalmente ali. Só que o que aconteceu? Chegou, passei o primeiro quilômetro, quando foi bater o segundo, deu uma câimbra enorme que eu tive que parar no meio da pista ali e ficar mais ou menos um minuto massageando a perna, relaxando até que passasse. Não tinha tido nunca uma câimbra tão brava e naquele momento eu até me questionei se dava para terminar a prova, porque era muito forte mesmo e eu estava logo no começo da corrida, ou seja, a tendência era que tudo piorasse, que dava, que daqui para frente eu só ia ter mais câimbra e que não ia conseguir correr direito. Mas eu falei assim, bom, está no começo da corrida, eu acho que não vale a pena desistir agora e comecei a andar, andei bem de boa, tentei andar por aí uns 200, 300 metros, senti que estava mais tranquilo, voltei a correr. E assim, voltei a correr num trotinho, trotinho relativo, estava no meu pace de Z2 aí, 4,50, 4,40, tranquilo, com dor, esbaforido, mas a frequência cardíaca lá para Z4, Z5. E eu pensei assim, pô, se for assim até o final vai ser bem complicado. Então, tentei apertar um pouquinho para ver como é que ia, tentei botar um pouquinho mais de pace para ver como eu me sentia, e aí no final do quinto quilômetro, câimbra de novo. E aí foi muito feio, tive que deitar no meio da grama lá, tinha uma graminha, deitei e veio um pessoal me ajudar achando que eu estava passando mal. Por um momento ali eu pensei, cara, ferrou, não vou conseguir terminar, estou no quinto quilômetro, já foram três câimbras se eu contar com a transição, se for assim, cara, vou ter mais 20 câimbras, vou ter uma contratura, se duvidar, vou ter um rompimento muscular aqui, sei lá o que vai acontecer, vou vomitar, vou passar mal. E assim, eu estava pronto para desistir, até parei o relógio, eu dei stop no relógio, mas eu falei, ah, cara, quer saber, tinha uma galera me apoiando na prova, tinha muita gente mesmo, ah, Felipe e tal, falou que me reconheceu na Expo, toda vez que eu saia de casa, umas três, quatro pessoas me reconheciam, e eu achei assim, maneiro demais, que eu não estava esperando. Falei, pô, uma galera que falou para mim que começou a correr, começou a fazer triatlon, porque eu estava aqui, porque eu inspirei elas, momentos que elas estavam com dificuldades, elas lembravam de mim, eu falei, cara, o mínimo que eu posso fazer é terminar essa prova, nem que seja andando. E foi aí o que aconteceu, eu comecei a andar, andei e falei, vou andar até o próximo posto, se eu conseguir correr, vou correr, se eu não conseguir, vou terminar andando, e é isso. Paciência, se tem demorado duas horas e meia para terminar, está tranquilo, não tenho pressa nenhuma. Comecei a andar, andei uns 200 metros, e no próximo posto, parei, tomei bastante água, me hidratei, refrigerei o corpo, frequência cardíaca não baixava, não baixava mesmo, assim, Z4, Z5 direto, e falei, bom, vamos tentar trotar, se der uma câimbra, a gente para de novo, vai vendo o que dá, e foi indo, 450, 5 de pace, e foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, calor desgraçado, eu passando mal, com dor, bastante dor nas coxas, no pé, e os quilômetros foram passando, dava, dei a primeira volta, uma galera me reconheceu, chamou, é o Felipe e tal, pô, fiquei mais animado, voltei para a segunda volta, mesma coisa, muito cansado e tal, e fui indo, resumindo, fui indo, consegui fazer as três voltas, era um circuito de três voltas, com mais ou menos 7 quilômetros, sofrendo bastante, bastante cansado, não consegui acelerar, a frequência cardíaca sempre lá em cima, tudo que eu fazia, todo o esforço para correr um pouquinho mais rápido, logo depois mostrava que era inútil, assim, não tinha jeito de acelerar mesmo, a musculatura estava em frangalhos, e foi isso, não foi o final glorioso, eu achava que eu ia conseguir fazer, até mesmo um recorde pessoal nessa prova, pelo tanto que eu nadei, pela bike que eu estava indo, pelos tempos que eu consegui diminuir na transição, achei mesmo, no início da corrida, que era possível, o tanto que eu saí bem feliz em relação a isso, mas no meio do segundo quilômetro, eu já vi que não dava. Terminei a meia maratona em 1,53, que é um tempo legal até, não é um tempo ruim, pelo tanto histórico, eu devo ter ficado uns 5 minutos parado, então, se você considerar isso, foi uma meia maratona em 1,48, e também tinha 1 quilômetro a mais ali, então, se fosse mesmo a meia, ia bater em 1,40 e tantos, que é uma meia maratona bem respeitável, em relação a meio Ironman. A prova toda, eu terminei em 4,56 também, fiquei bem feliz, a de São Paulo, a minha meta era terminar abaixo de 5 horas, essa daqui, eu fiz abaixo de 5 horas também, mesmo com todos os problemas, então, eu acho que foi algo bem positivo. E o que eu acho que eu errei, para ter essas câimbras, para ter esses problemas, para ter esse resultado. Foram uma série de fatores, a gente performa aquilo que a gente treina, a gente não pode esperar que a gente performe diferente daquilo que a gente treina, então, durante os treinos, eu vacilei em alguns pontos, primeiro, que eu não consegui treinar no calor e na umidade, como eu disse, lá onde eu moro é frio, saia para treinar meio dia, o máximo de temperatura que batia era 25, e ainda com baita vento, tempo seco e tal, então, assim, mal sentia o calor, e quando eu sentia o calor, eu via que eu estava mesmo despreparado para o calor, quando estava um dia mais quente, então, sabia que se tivesse calor no dia da prova, eu ia sofrer. Calor e umidade, então, nem se fala. Eu sabia também que eu não tinha feito fortalecimento adequado, não fiz fortalecimento, vacilei demais nisso, acredito que em São Paulo, tive até um princípio de câmbio no começo da corrida, mas não tive durante a prova, fiquei bem tranquilo em relação a isso, e dessa vez, eu não fiz o fortalecimento adequado, estava, graças a Deus, não me machuquei, mais por obra do destino, do que por capacidade minha, porque, realmente, esse ciclo foi pesado em relação a treinamentos, principalmente na marca, na corrida, consegui passar por ele bem mais fácil do que o primeiro, já me senti bem mais forte, mas, mesmo assim, pelo pouco de fortalecimento, graças a Deus que eu não consegui, que eu passei sem lesão, tá? E outra coisa foi durante a prova, né? E o fator principal foi, com certeza, durante a prova. Primeiro, começando na natação, eu não acho que eu fiz muita força na natação, eu sempre sou bastante conservador na natação, sempre não, né? Porque eu só tinha feito uma prova dessas, mas eu sei, que a natação é um ponto fraco meu e que, mesmo se eu botar muito mais força, no final, vou ser um, dois minutos mais rápido na água do que se eu fosse num tempo de boa, num pace de boa. Então, eu controlei bem o pace na água, mas, mesmo assim, acredito, eu acredito que o fato da roupa de neoprene, de estar um tempo úmido, de estar um pouquinho de calor, e não estava muito calor, estava 29 graus, a água um pouquinho mais quente atrapalhou, saí bem esbaforido da água, e olhando os números aí no meu Training Picks depois, eu vi que minha frequência cardíaca desde a natação já estava bem quente, já estava bem alta e, assim, a frequência cardíaca não baixou. Desde a natação, ela estava em 170, 175, para mim já é bem alta, na bike, nenhum momento ela baixou. por mais que eu abaixasse um pouquinho, fazia um pouquinho de menos força no começo, ela logo subia e já estava em 180, 175, que é bem alto para mim. Ou seja, na bike, eu já estava pedalando com o motor afogado, e eu senti em alguns momentos isso, senti que, por exemplo, eu falei, né, que da potência que eu treinei durante o ciclo, eu conseguia fazer 240 com relativa facilidade, que eu conseguia sustentar 240 de boa, 240 watts. Em alguns momentos, eu percebi nas retas ali que 220 era uma potência que eu tinha que fazer um pouco mais força do que eu estava acostumado para bater. 210 era o que eu tinha me mais confortado, então, como eu queria pedalar 225, 230, eu já tinha até jogado fora o alvo de bater 240, eu percebi que eu afoguei um pouquinho na bike, principalmente naquela hora de passar pelotão, naquela hora de fazer um pouquinho mais força, às vezes, ficava fazendo 350, fiz até 400 por um minuto e meio ali, no momento, e isso acabou afogando bastante minha bike e desgastou muito, muito, muito mesmo. Tanto que cheguei na corrida, né, e já bateu a câimbra. E na corrida não tinha mesmo o que fazer, já estava em frangalhos, todo o sistema descompensado, já estava muito acima do meu linear, o corpo já não sabia como resfriar e nem tinha como resfriar naquele momento, frequência cardíaca lá em cima, os músculos já todos cansados. Então, assim, foi uma prova que, apesar de não ter sido um tempo bom em relação àquilo que eu estava esperando, como eu disse, eu achei que foi até um tempo legal pelo tudo que aconteceu, foi uma prova que foi de recuperação na corrida, que justamente é o esporte que eu considero que é a mais forte na minha concepção nos meus treinamentos. Eu sei que muita gente vai falar, ah, Felipe, você tinha que tomar mais magnésio, você tinha que tomar mais sal, você tinha que tomar mais água. Gente, eu tomei magnésio, sal, água pra caramba, tá? E assim, até como informação aí, né, pra galera, a gente não sabe muito bem o que causa câimbra, tá? O que a gente sabe é que esse negócio de água e sal não é bem explicação pra câimbra, tem muito mais a ver com o fato de você não estar preparado fisicamente pro exercício, de estar fazendo uma força a mais do que você consegue alimentar, do que necessariamente os eletrólitos, tá? Então, assim, obrigado a todos que querem me dar essa dica, mas tomei bastante água, hidratei, tomei sal e mesmo assim não foi isso a causa, eu tenho certeza que não, tô falando aqui que eu tenho certeza que não, mas eu creio que foi sim o calor e o fato de eu fazer mais força do que eu poderia. A prova foi muito legal, gostei bastante, assim, a organização bem tranquila, não é uma prova cheia, eu não gosto de prova cheia, principalmente na bike, principalmente por conta dessa coisa de formar pelotão, de formar vácuo, por exemplo, em São Paulo existiam vários pelatões, existiam várias pessoas pegando vácuo porque o percurso é apertado mesmo, ali não rolou, inclusive vários trechos bem vazios, então achei que foi bem legal, os pontos de água também estavam bem abastecidos, não senti falta de água, o kit foi bem legal, a camisa de finisher foi bem feia, mas isso daí é detalhe, é uma prova que vale a pena fazer, tem um preço que eu achei que é bem razoável pelos que eles oferecem, mais ou menos aí R$950, o percurso de bike não é desafiador, mas não é um percurso tão flat assim, vai ter umas subidas, vale a pena você dar uma treinada, mas é um percurso gostoso que você não fica muito na monotonia de só pedalar no plano, no retão, é um percurso bem legal mesmo, iniciante pode pedalar e ir de boa, pode estrear nele que vai fazer um pouquinho de força, mas não vai sofrer demais assim porque tem muita subida. Corrida também totalmente plana, totalmente reta, o problema vai ser que essa prova é em dezembro, aqui no sul a gente não tem muito calor, mas em dezembro sempre é quente, é sempre úmido, então acaba sofrendo mais, na corrida a gente sempre sofre mais, então se você é do sul, se prepare para o calor, treine no calor, não vai fazer um calor absurdo, mas é algo que a gente sempre tem que considerar. A corrida teve 22 km, a bike teve 93, ou seja, no final aí se você acrescentar 3 km de bike dá mais ou menos uns 5, 6 minutos, dependendo de quanto você pedala, a corrida também vai dar uns 4, 5 minutos, dependendo de como você corre, no final isso aí dá mais ou menos uns 9, 10 minutos a mais de prova. Não é uma coisa importante, é uma coisa que vai fazer tanta diferença, não, mas é bom você saber que se você quer bater seu recorde e tal, tem que considerar isso, que a prova, pelo menos nessa edição, foi um pouquinho mais longa, isso inevitavelmente acabaria aumentando seu tempo em 10 minutos, dependendo de como você corre, como você pedala. Então, se você curtiu o vídeo, se você quer saber mais sobre essa prova, se você quer que eu faça alguma outra prova, deixa aqui nos comentários, sempre vejo eles e quero saber de vocês, o que você está achando do canal, o que você gostaria de ver diferente aqui, estou fazendo bastante vídeos curtos, o pessoal gosta, o YouTube divulga bastante, já passamos de 6 mil inscritos, estou bem feliz e deixa o like, beleza? Valeu!